Carlinhos Maia nos apresenta o advogado Nelson Bilionário. Vamos conhecer. Toda vez que eu vou na casa de alguém, fui na casa do Renato Dragão, fui na casa da Luciana de Mendes, fui na casa... E as pessoas gostam de ver casa. Então vamos mostrar junto comigo a sua, vamos? Que eu achei que quero daqui a pouco. Coisa linda, não parece nem que é comida. Gente, coisa mais linda. Mostra aqui um pouco. O que eu tava dizendo na sua casa parece um museu, mas num bom sentido, né, meu filho? Aí você vai olhar, é tudo umas coisas assinadas, tudo umas coisas... Impressionante, me fala pra mim. É tudo pré-histórico, que nem o dono. Você gosta, né, Nelson? Eu gosto. Olha o tamanho do violino, né, do seu tamanho, né, meu amigo? Diga. Me mostre. Ó, esse piano aqui tem uma peculiaridade interessante. Ele foi feito em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, quando não se fabricavam pianos. Mas ainda toca, né? Toca. Graças a Deus. Aqui tem uma peça muito importante, interessante. É um Victor Brecheret, que é o mesmo que fez aquela estátua do Parque de Ibirapuera, né? Aquela canoa sendo puxada pelo cavalo. Sim, sim, sim. Tem um monte de gente, sim. Aqui nós temos um rodã. Sim. Não, a casa parece um castelo, viu, Nelson? Gente, eu passei hoje, a maior parte do meu tempo hoje foi com o Nelson e aprendi muito com esse cara. Muito. Vocês vão ver mais ele aqui, quando ele tiver tempo, no nosso Instagram. Porque é uma pessoa que vocês têm que saber... Tem muita coisa pra ensinar pra gente. É um cara que veio de baixo também, junto com a gente. Você veio construir a parada dele, assim, gigantesca, né? No ramo da advocacia. São quantos? Dois mil, é? Dois mil advogados? Dois mil. Sei que dois mil. Entre ele é advogado e não advogado, dois mil e pouco. Quase três mil pessoas. Quase três mil pessoas hoje trabalham com esse cara. Então, você imagina, ele tem... O escritório dele tá no Brasil inteiro. Exato. Lindo. Lindo. Parece cenário de filme, né, Márcio? Como é que pode? Simples, mas limpinho. Olha! Muito bom, cara. Muito bom. Gigante. Coisa linda. Nelson, velho, foi massa ver eu estar com você hoje. De verdade. Carinhos, muito obrigado. Gente, esse é o Nelson Williams. Eu tenho honrado de receber na nossa casa e espero recebê-lo mais vezes. Eu venho mesmo. Não chame não, que eu venho. Cargo meu povo. Por favor. Me diga duas coisas que um homem jamais pode deixar de fazer para alcançar o sucesso. Superação. Nós devemos sempre buscar hoje melhor que ontem e menos que amanhã. Superação. O homem é a medida de si mesmo. Você deve estar sempre buscando se superar. Por que Arthur Schopenhauer? Então, eu mando esse nome desse filósofo, porque justamente eu vi no Instagram dele. Por que ele diz que quando a gente dá, vamos lá, a gente dá ao homem tudo aquilo que ele deseja e no instante seguinte aquilo para de ser tudo aquilo que ele deseja. Por que? Eu tenho a leitura que nós, seres humanos, vou falar como todos, uma vez que isso é histórico, nós sempre buscamos a superação. E se você tiver tudo de mão beijada, a partir do momento que você tem tudo de mão beijada, aquilo vai gerar em você uma insatisfação. Por quê? Porque nós buscamos sempre a superação. E por que eu estou com esse sentimento? Desculpa, por que eu estou com esse sentimento? Eu consegui muitas coisas na minha vida, coisas essas, aquilo que eu jamais imaginei ter um dia, passou das minhas expectativas. E por que eu estou com o sentimento de que, tipo, eu estou normalizando tudo isso? Vamos lá, tudo que eu sonhei, eu conquistei. E aí, e parece que tem momentos que, não, eu quero mais, mais, mais. Por que isso acontece? Bom, primeiro, porque você já se superou até as tuas expectativas. O que é necessário você estar percebendo? Você está percebendo que essa própria sensação de que você chegou já é uma sensação de incômodo. Você está incomodado. Você está buscando e precisando de novos desafios. E tenho certeza, meu irmão, não vai lhe faltar. É muito maluco isso, porque eles, imagina, olha só que contraste, né? Eu estou aqui um influenciador que faz humor, inclusive, para vocês. E às vezes pode ficar dizendo, ah, Carlinhos, não sei o que, os assuntos chatos. Gente, não é assunto chato. Quando a gente fica de frente com um cara como esse aqui, que veio de lá do Paraná, não é Paraná? Do Paraná, bem vermelho. Do Paraná, simples, da pobreza, como a gente. E você vem no... E aí você começa a ver aonde o cara chegou e quantas pessoas ele emprega. E é isso que eu faço hoje em dia, porque hoje em dia o Carlinhos de vocês, além de brincar, emprega pessoas. E eu preciso estar do lado de personalidades como a sua, que tem um tempinho para conversar comigo e com vocês. Então isso é muito enriquecedor. E estou muito feliz, de verdade. Espero que a gente se encontre mais vezes, Nelson. Para mim é sempre uma honra, um prazer. E eu falo assim, vamos juntos construir um mundo melhor, com certeza. Para o meu povo, Nelson, para o meu povo que está te conhecendo agora. Porque assim, o mercado já o conhece há muito tempo. E as grandes empresas, né? Porque você trabalha com as maiores do Brasil há muitos anos. Quem é Nelson Williams? Nelson Williams, eu diria assim, eu procuro ser a pessoa mais transparente possível. É uma pessoa verdadeira. Quem é o Nelson Williams? O Nelson Williams é uma pessoa verdadeira. Dificilmente alguém que me conheceu há muito tempo atrás, se me rever hoje. Passado um longo tempo sem me ver, vai perceber que eu sou a mesma pessoa. Eu procuro não mudar na essência. Você, lógico, evolui como ser humano, como pessoa. Mas a essência é manter sempre a mesma. De tal maneira que as pessoas não se surpreendam com você, tempos depois, quando se te reencontram. E por que um homem tão poderoso como você é, já consolidado no seu aparato? Você fica para onde você mora, eu fui lá no seu, nenhum dos seus escritórios que é gigantesco. Por que vir para a internet e se comunicar com as pessoas? Porque não é o mais inteligente, não é o mais forte que sobrevive. É quem se adapta. E nós devemos nos adaptar a novos tempos. E a internet são esses novos tempos que já chegaram. Eu quero perguntar mais, eu quero saber mais. O que você acha que não deve faltar numa pessoa para ela ser bem-sucedida? Eu sempre tenho uma frase que me é, me acompanha e me é peculiar. Que o que difere coragem de loucura é o resultado. O resultado é de rosas. E não pode faltar planejamento. Essas três coisas são vitais para o sucesso e dela deriva todas as demais coisas. Um homem bem-sucedido tem que estar de terno todos os dias. É, não, isso é uma curiosidade de mim. Eu já quero ficar de terno, de vez em quando. Só que é um calor do caceta. É favorável você ser um homem corajoso. Se não, é um louco. E o que não pode faltar para uma pessoa ser bem-sucedida? Primeira coisa, coragem. Segunda, resiliência. Conseguir se reinventar. Porque a vida não é só um... É uniforme, é uniforme. Pensa assim como um uniforme. Pronto, essa é uma pergunta mais... Imagem, conta muito. Você acha quantos por cento conta imagem? Eu sempre fui um cara muito preocupado com imagem. E eu sempre achei que as pessoas se importavam demais e acredito que ainda se importa. Quantos por cento? De zero a cem, quantos por cento imagem é importante? Depende do tipo de atividade que você exerce. Eu sempre tive uma máxima. Não basta ser bom, deve parecer bom. Não se deve apenas parecer bom, deve ser bom. Porque senão a máscara cai. Dependendo do tipo de atividade. Mas eu diria assim, uma boa apresentação sempre conta muito. Na minha época de criança, lá no Paraná, tinha uma propaganda de um jeans, chamado Starup, que dizia assim, o mundo trata melhor quem se veste bem. Isso é uma verdade. E uma coisa, tudo que você construiu isso aqui, que é gigante, não falo da casa, falo de todo o resto, é graças a sua competência, Nelson? Eu não... Só competência, não. É necessário, lógico, você ter um pouco de sorte. Só competência, não basta. Maquiavel, em 1500... Sorte existe, então? Existe. Maquiavel, em 1500, quando escreveu O Príncipe, ele disse que duas coisas definiam o sucesso de um príncipe. Virtu, que é competência, e fortuna, que é sorte. E aí ele chegou até a dar uma certa mensurada, 70 a 30. 70 virtu, ou seja, 70% competência, 30% sorte, bênção divina, seja lá aquilo que você crê. Nelson, num país que a gente vive, você acha que alguém, começando hoje do zero, conseguiria construir algo como você conseguiu construir todos esses anos? E o que é que precisa? Eu acredito que construiria até mais do que eu construí. Eu, pelas minhas circunstâncias, tinha muitas limitações, procurei me suprir dessas limitações com pessoas que me ombrearam, que me ombreiam. Logicamente que é possível, sim. Eu acredito que hoje nós vemos uma era, que é a era tecnológica, a era da rapidez das informações. Eu, no meu início, não era assim. Você é um exemplo de uma pessoa bem-sucedida, que também começou do zero absoluto, e graças à era tecnológica, é o sucesso que você é. E eu, lógico, esses meus sucessos, além das pessoas que me ombreiam, a era tecnológica... Mas por que a gente escuta... Você é o primeiro advogado bilionário, não sei se quase bilionário, que eu conheci. Por que a maioria dos advogados... A maioria dos advogados, pelo menos amigos meus que fazem advocacia, acham que o segmento já está saturado. E eu vejo no seu caso aqui que deu muito certo. Deu muito certo. Por quê? Sem querer ofender aos que acham saturado, nós temos pessoas que, às vezes, são saturadas, não segmentos. Sempre é possível você inovar. Você deve estar buscando sempre a inovação. Eu peguei um sistema que já existia, e, de certa maneira, inovei. É necessário você estar sempre buscando inovações, e sempre trazendo algo novo. Então, não é um mercado que está saturado, são pessoas que, às vezes, estão saturadas. Nelson, cara, olha, de todo o coração, obrigado por ter me recebido. Espero que a gente possa fazer bons negócios juntos. Eu quero ter a honra de fazer negócio com você. Adorei tudo que você fez, por tanta gente, inclusive, tantas oportunidades que você deu. Gente, Nelson, não é político, viu? Não. Não tem nada a ver com política, não, acredito. Foi só um encontro mesmo, que a gente já queria... Um amigo nosso em comum, o Luiz, que está comigo no banco, entre outras coisas, queria nos apresentar. E aí, eu acabei só ouvindo mais hoje do que falei, e eu digo, não, eu nem ia trazer para vocês. Justamente porque a gente fica nesse meio duas vezes, sabe, dizer assim, não, está arrogante, está não sei o quê, porque as pessoas... Mas não, tem que trazer, porque são mentes que só vão ajudar vocês. E então, não tem nada de publicidade aqui, ele não me pagou para abrir só nada, eu vim por livre, espontânea vontade de querer mais, de aprender mais para poder fazer, porque as pessoas trabalham para mim o mesmo que você conseguiu fazer, e, portanto, a gente trabalha para você. E saiba você, Carlinhos, que você também hoje me ensinou muito, e para mim é uma honra e um prazer tê-lo aqui em nossa casa, no nosso escritório, e você é uma pessoa muito especial e muito querida. Fechou. Eu amo muito, meu irmão. Ô, cara, olha, eu faço questão que vocês sigam e que vocês mantenham e escutem tudo que ele tem para dizer a vocês todos os dias, que eu tenho certeza que vai trazer muita prosperidade para a sua vida e vai... Abre o coração, abra a mente para novas histórias, novas ideias, porque, assim... Ah, eu não conheço, mas acredite, o mercado conhece de uma maneira que você pense só em enxergar. Nelson, um beijo para você, grande, sigam esse cara, aprendam com ele, assim, que eu tenho certeza que vocês vão me agradecer depois. Obrigado. Geralmente eu não divido esses encontros com vocês, gente, justamente porque eu sei que vocês acham meio chatão, não sei o quê, mas... São muitos encontros desses quando eu estou em São Paulo que acontece e eu vou começar a mostrar daqui para frente para que vocês entendam também que muitos de vocês acham que a gente fica só na... né, na resenha, quando eu não estou gravando, pelo contrário, quando eu não estou gravando, acredito, eu estou fazendo negócios, que é o que eu sei fazer bem demais. Uma pessoa ser bem-sucedida, primeira coisa, coragem, segunda, resiliência, conseguir se reinventar, porque a vida não é só um mar de rosas e não pode faltar planejamento. Essas três coisas são vitais para o sucesso e dela deriva. Por que vir na internet e se comunicar com as pessoas? Porque não é o mais inteligente, não é o mais forte que sobrevive, quem se adapta e nós devemos nos adaptar a novos tempos e a internet são esses novos tempos que já chegam a todas as demais coisas. É um uniforme, é um uniforme, pensa assim como um uniforme. Você acha que você é bom? Até... E aí